Salve, bomba girassina! Ela se encontrava, bomba girassina de fé. Ela parou e leu minha mão, E disse-me toda a verdade. Eu só queria saber onde andava, Bomba girassina de fé. Ela parou e leu minha mão, E disse-me toda a verdade. Eu só queria saber onde andava, Bomba girassina de fé. Vinha caminhando a pé, Para ver se encontrava, Bomba girassina de fé. Vinha caminhando a pé, Para ver se encontrava, bomba girassina de fé. Ela parou e leu minha mão, E disse-me toda a verdade. Eu só queria saber onde andava, Bomba girassina de fé. Ela parou e leu minha mão, E disse-me toda a verdade. Eu só queria saber onde andava, Bomba girassina de fé. Vinha caminhando a pé, Para ver se encontrava, Bomba girassina de fé. Bomba girassina de fé. Vinha caminhando a pé, Para ver se encontrava, Bomba girassina de fé. Ela parou e leu minha mão, E disse-me toda a verdade. Eu só queria saber onde andava, Bomba girassina de fé. foi a vedere com inimigos da fé. etwa com inimigos da fé. Flumin Amanda turno... O Buzzane Micares Brown...